digamos assim. Com certeza, com certeza. Mas olha só, vamos lá então, Ryan tá aí com o Piratas Clássico, né, o Gangplank é a Miss Fortune, sem a Sejuani agora, e Draven Siren do Henrique não tinha aparecido hoje ainda, hein. Draven, é lógico que tem que aparecer, né? Inclusive, fica a dica pro patrão mudar aí pra Draven Royale. Draven, Draven, Draven. Todos os decks tem que ter um Draven. Exatamente. Nossa, fica aí uma dica pra Dona Riot. Mandar em algum dia aí, algum evento especial. Nossa, pior que ia dar um trabalho, né. Só o deck de Draven? Não, é colocar todos os campeões com a cara do Draven. O Panart. Ia ser muito bom. Acho que ia dar trabalho. Muito trabalho, mas ia ser muito bom. Olha, eu sei que narrador não pode ter lado, mas o Ryan Croc, por ele tá de Piratas Clássicos, que é literalmente meu deck amorzinho, que desde que eu criei ele, eu nunca excluí ele da minha página de decks, eu arrisco dizer que talvez meu coração pertence a alguém nessa partida. Olha só, olha só. Declarações aos piratas. E o Ryan, ele tá vindo com os dois pés no peito, hein. No barco. Porque os ataques dele tão muito fortes. O Ryan tá bloqueando bem, mas tá perdendo algumas criaturas, né. Apesar de que o deck dele compra bem, né. Fato é que o Ryan tá com 17 de vida do seu Nexus, o seu oponente Henry IV está a 15. Exato. E também o Henry, ele tecnicamente tem só três cartas escondidas, né. Porque os poros e os cavaleiros já foram mostrados por Ryan Croc. E isso muda bastante na forma de jogar, né. Quando você sabe as cartas. E agora, o Ryan Croc também sabe o fervor noxiano. Que vai custar mais dois, hein. Fervor a cinco de mana. É pesado. Sim, é. O Ryan Croc, por enquanto, ele tá estabelecendo bem a vantagem dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tá apenas com quatro cartas na mão. Enquanto o Henry está agora, né, com seis. Então, mesmo que o Ryan Croc saiba as cartas que o Henry tem, ele tem essa vantagem de valor. Ele não tá tendo no momento. Exatamente, exatamente. O Henry consegue fazer aí um cavaleiro reerguido, né. Então, tá conseguindo fazer os seus cartas, fazer as suas baguncinhas. E tem criaturas que são mais poderosas do que do Ryan, né. Mais e menor número, pelo menos, por enquanto. Ele tá dando uma pensada. Vai fazer. Eu acho que isso... O fato dele tá pensando, até porque ele também sabe as cartas, assim. No entanto, ele vai pra uma jogada mais safe, digamos assim, que é o retaguarda da legião. E que não muda muita coisa nesse turno especificamente, porque ele não bloqueia. Exatamente. Mas a Senhorita Fortuna já aparece. Mas o Henry IV, o Henry IV, coloca, estabelece o ataque. Exatamente, exatamente. O grande problema aí é que, por causa do assustador do cavaleiro reerguido, o Ryan não vai poder bloquear. Ele só poderia bloquear com a Miss Forte, né. Ele não vai fazer isso. E é levado a 11 de vida. Mas agora o ataque do Ryan também veio. Tá, tô pronto. Exatamente. Mas, é até um pouco o negócio do espreitar. Vai vir muito forte, vai limpar o borde do Henry. Mas não vai passar necessariamente muito dano ao Nexus. Exatamente. Pelo menos dois só nos feitiços, né. Com a batida do amor e o tiro preciso. Solinhas ali, uma pra cada lado. As garruxas. A Miss Forte não precisa atacar pra fazer o efeito dela. E o anime-se já. Deixando aí o cavaleiro indestrutível, por causa do técnico de sobrevivência que foi descartado. E já removendo também a Miss Forte. Gente, aqui a vantagem que o Iron Croc esperava ter nesse ataque não tem mais. Assim, mesmo que ele passe esses quatro de dano. Quatro não, né. Seis de dano ele. Não, cinco de dano, né. Tava com cinco de dano. Mesmo que ele passe esses cinco de dano. Agora ele tá saindo na desvantagem. Lembrando que turno sete é turno de Sion. Exatamente. E agora quem aparece também é o carrasco de Noxus. Os Draven já aparecendo. Então potencialmente o ataque do Henry vai ser muito forte na volta. E o Ryan tá com apenas três cartas na mão. Ele tem quatro na mesa. Só que o deck dele não compra tão bem. Então os recursos estão acabando. Exato. Mas dez de vida é um número bom até pro um. E ele já responde esse Draven com o Fervor Noxiano. Que muito provavelmente foi comprado pelo próprio Zap, né. Que ele jogou um pouquinho antes. Exatamente, exatamente. Mas o Draven já fez o trabalho aí de tirar um recurso do Ryan. Então não acredito que seja tão ruim também pro Henry nesse caso, viu. Eu arrisco dizer que os dois eles estão bem parecidos. Se parar pra pensar, o Henry tem só duas cartas na mão. Porque duas delas são machados. Então os dois estão com duas cartas na mão. Os dois estão com quatro unidades. E um de diferença só de vida. Na verdade é um machado e um fervor, né. Ah não, tem dois machados e um fervor. Ah tá, tá. Ok, certo. Então tecnicamente ele tem dois fervor... É... Não. Um fervor e mais uma carta. Eu ia falar dois machados. Um fervor e mais uma carta. Agora no caso só tem uma carta. Tem problemas. Draven agora reaparece atacando. Vai tomar ali uma chuva de disparos. Que vai ser excelente pro Ryan. Ele vai conseguir remover duas das criaturas do Henry. Mais outro fervor noxiano ali. Já ajuda também a limpar um pouquinho a mesa. E basicamente o que vai acontecer? O Ryan fica com a sua atiradora. E o Henry fica com o seu Draven. E eles com um mundo de vida de diferença. Lembrando que o GP do Ryan Croc ainda está 3-5. Que agora provavelmente vai pra 4-5, né. Exatamente. Mas ele ainda não está evoluído. E a MF, como ela evolui estando em board, né. Complica bastante. Aqui o Henry consegue ter uma ótima volta na mão dele, né. Que aí ele consegue comprar duas cartas do zero. E ele consegue ter uma ótima volta mesmo. Com a Traca do Sumidouro, ele cria uma Ravenã. Compra mais uma, além disso. E compra mais uma. É, está conseguindo repor a mão, né. É algo que o Piratas não consegue fazer também. O Moino aparece, né. Gerando mais valor com uma mordidinha flamejante. Sim, é só um 0-2 com o desafiador. Mas já é alguma coisa, né. Que ele está fazendo de extra. E agora quem aparece é o Sion. O grande Sion. Aqui tem poucas coisas que o Iron Croc pode responder. Mas ele pode responder. Se por um acaso dizimar e um fervor. Tipo, é... Uh, um GP. Mas eu acho que um GP não faz fazer muita diferença aqui no momento. Mas o deck de pirata clássico, ele tem bastante agressividade no próprio Nexus. Então, mesmo que o Henry tenha jogado esse Sion. Mesmo que agora ele esteja na vantagem. A qualquer momento o Ryan pode ganhar. Exatamente, exatamente. O Moino puxa aí. O barrilzinho do Gangplank. Agora o Ryan tem que pensar bem nos seus bloqueadores. Lembrando que o Sion tem o sobrepujar. Pode complicar um pouquinho mais aí a vida do Ryan. Oferecendo o Gangplank. O GP. O GP. Bastante aí. Se é isso mesmo que faz. Se não é. Eu arrisco dizer que o Henry ajudou o Iron Croc a puxar esse barril ainda, viu? Eu acho que sim, viu? Porque senão os bloqueios iam ser mais complicados para ele sobreviver. Sim. Lembrando que o barril ele não bloqueia, né? Então assim, se o oponente não puxar, você não pode usar ele para não bloquear. Só se o oponente puxar, depende puramente dele. Exatamente. E o Ian escolheu remover aquele barril. Talvez tenha ficado com medo de alguma chuva de paros para remover o Draven ou o Moino. Não sei. Mas de qualquer forma poderia usar, né? Então, não sei. E isso desce o Iron Croc a 3 de vida. Exatamente, exatamente. Lembrando que o Ryan escolhe manter a atiradora na mesa. Para garantir talvez mais um de dano. E vamos ver se ele vai ter um dano suficiente. Deu para ver a carta que ele comprou, né? Vamos pensar um pouquinho agora no que ele vai fazer. Mas o que complica aqui é que ele não pode abrir atacando com a Corsaria por conta do Sion evoluído. Exatamente. Ele escolhe fazer um fervor noxiano, abre mão do 1 de dano e depende agora da última carta que ele tem na mão. Você falou do ataque, né? Pode dizer. O que ele tem que ter aqui agora para ganhar é um de zimar. Ele tem. Ele tem. E tem. Clique para a gente porque ele não poderia abrir com a Corsaria. Como assim o Sion? Porque... Porque está doente o ataque dele. Então, mas o Sion evoluído, quando ele morre, ele dá um mobilize. E fica efêmero. 10-10. Com o Sobrepujar ainda. Então, com a Corsaria atirando, mesmo que seja só 1 de dano, é o necessário para o Sion morrer e voltar. E aí sim, o Sion ia poder atacar de novo com os 10 de dano. Então, era inviante. Corsaria atacar ali. Exatamente. Antes que ele pudesse fazer o de zimar, né? Exatamente. Então, realmente, ele fez certinho. Teve o sangue frio e teve também... Não sei se eu posso falar sorte, mas a última carta da mão resolveu o jogo para ele. E ele fez bem até de dar o fervor ali antes. Mesmo que o Draven Simon não tenha respostas ao fervor, num jogo onde, por acaso, alguém pode... É, um fervor não ao seu de zimar. Num jogo onde, por um acaso, o deck do seu oponente possa ver ter uma resposta para o seu de zimar, você vai evitar desenvolver ele primeiro, exatamente para o seu oponente gastar recursos. Gastar recursos para ele não ter a mana para responder o seu de zimar, ou até mesmo para ele gastar o recurso que ele usaria para responder o seu de zimar. Exatamente. E vamos lá. Próxima partida. Pop e Ziggs contra Timu Caitlyn. Olha só. Então, Ziggs e Caitlyn não vimos os dois ainda hoje. Veremos. É agora. Estava com saudade, é hora de matar a saudade. Exatamente. Já vemos aí uma sabotadora da legião para o lado do Henry. Um rachinim fedorento, aquela arte maravilhosa. Por isso que o pessoal fala, né? Vai para a loja de cartinhas, vai jogar as cartinhas lá, use de zinzorante. Não seja um rachinim fedorento. Não seja um rachinim. Dome banho, é bom. Não é só porque te chamam de otaku fedido que você tem que ser um otaku fedido. Você pode só ser um otaku. Exatamente. Ser um otaku não tem problema nenhum. Super legal, pô. Adoro anime. Mas fedido, aí... Aí complica. Vamos lá. Primeiro uma troca ali justa. Somzinho de dano aí no Nexus do Ryan. Timu aparece agora. Já começar a trabalhar em descogumelos com o Quilogista. Já estou aprendendo. Do lado do Henry. E aqui nem tem como bloquear o Timu, né? Ele nem tem mana também para tentar matar esse Timu. Ele recebe um de dano e três cogumelos. É três? Cinco cogumelos. Mas quem aparece aí é o astro de um dos novos jogos da Riot. Grande Ziggs. Com aquele seu sorriso de comercial de creme dental. Sim, exatamente. E o Ryan Kroc tem quatro de mana. Mesmo ele sendo Piltover, tem poucas emoções aqui para os Egos. Tem uma, praticamente, que vale a pena. Que é o Raio Termogênico ou dois Miss Pichote. Mas esse é de pelo Fogo Melhotinho. Que é a carta mais fofa já criada pela Riot Gomes. Grande Rito Gomes. E quem vem agora é o Ziggs. Com o seu pavio curto, causando um de dano bloqueador do Ziggs. Que é o Nexus. E o Conqueologista. Tá oferecendo aí o doguinho. Sim, será? Não, pro Conqueologista. Tá pensando. Conqueologista, sim. Conqueologista. Logista ou Ziggs? Logista. Vou chamar de... Nossa, logista. Parece que é a loja de shopping, né? Vai começar a vender tênis. Tênis? Logista. Rochas. E, no final das contas, ele decide bloquear o logista. O Conqueologista não vai vender seus produtos agora. Bota mais três cogumelos ali. Na verdade, cachorro não bota, né? Mas ele escava três cogumelos ali. No deck do Henry. E agora o Timo tá pertinho. Exatamente sim. Passar o dano agora. Não, a mão da morte do Swain vem aí. Pra tentar impedi-lo. Mas o Timo toma aquele suquinho de Whey. Fica grande. Precente, come uma batata doce e vira monstro. E consegue repassar mais cogumelos e tiro de nível. Nesse turno ele fica 4-2. Mas lembrando que aquele 3-3 é só pela rodada. Então, quando passar o turno... O turno não, né? Quando passar a rodada, ele vai voltar a ser 2-2. Exatamente. E com uma Caitlyn em campo. Mas o ataque agora é do Henry. E ele já bota ali o empilhador de pedra com impacto, hein? Coloca outro. Não contente com apenas um, coloca outro. Exatamente. O Ryan também com o seu policial infiltrado. Chamou a polícia. Vem a Caitlyn. Vem o policial. Era aquela sirene que a gente tinha ouvido mais cedo. Exatamente. Demorou um pouco, mas chegou. Exatamente. Caitlyn estava em um encontro agora há pouco. Por isso que ela demorou. É óbvio que com... Com quem? A gente sabe com quem, né? Cupcake. Exatamente. Mais um empilhador de pedras. E parece que ela já vem ali dando a pacificadora de Piltover. No Ziggs, hein? Então vai ser um bloqueio explosivo. Ela também vai descansar um pouquinho depois dessa. E mais um empilhador de fazer o seu serviço, hein? Ryan Croc com apenas nove de vida do Nexus. É uma troca justa ali naquele momento. Mas a vida que o Ryan Croc desse é bem complicado. O declarão já chega matando um dos empilhadores. Exatamente. Tem o potencial agora para dobrar o número de cogumelos. Que são 15 do deck do seu oponente. Isso ajuda. Mas o Henry aí está tentando fazer um fervor no que cedo. Será que tem mais um pouquinho de whey? Mesmo o whey não salva aqui nesse momento. Precisa ser um buff mais de três de vida. Exatamente. Já revelou ali que tem uma informação privilegiada, mas não usa agora. Então deixa o Teemo aí descansar um pouquinho. Já tinha ido para a academia. Tranquilo. Ziggs aparece mais uma vez. E quem está aí é a ava dedicada, hein? Então mais alguns cogumelos. 21 aí no deck do Henry. Impressionando que nenhum estourou agora. Exatamente. Nem umzinho veio até agora. Ainda mais agora que está com a ava que dobra o valor do cogumelo quando estoura. Os cogumelos estão bem guardadinhos ali no deck. Exatamente. E quem aparece é a Poppy, hein? Estamos vendo a briga de Ordals em campos. Viajantes aborrecidos também. Que já levam embora um dizimar do Henry. Basta. Porém, a Poppy chega já bufando tanto ela quanto os Ziggs. Exatamente. Aqui ele tem que ver se ele escolhe perder a ava ou talvez tentar ter mais cogumelos ao longo da partida. Aparentemente ele está tentando dar uma cutucada aí na Poppy. Bastante parar o seu bloqueio. E é isso mesmo. Vai tomar o dano Ziggs. Vai levar os quatro de dano. Mas a Poppy ainda não vai morrer mesmo com a cutucada. A Poppy fica com um de vida. Talvez ele está pulsando na bomba de clarão, né? Que pode vir a qualquer momento e matar essa Poppy. Lembrando que... Pode dizer, pode dizer. Não, eu ia falar que lembrando que ele decidiu manter a ava no board. Então, a meta é ter mais cogumelos. E? Dois cogumelos já foram achados. Exatamente. Mas o Henry ainda está com 14 de vida. Então, está relativamente tranquilo. O cogumelhotinho aparece agora para o Ryan. Se o Henry não tiver outro dizimar, essa é a chance do Ryan, né? Porque se ele tiver, o jogo já acabou. Não sei exatamente quantos dizimar que ele está rodando no deck dele. Dá uma conferida depois. Pomba saltitante do Ziggs já para remover aquele cogumelhotinho. Isso atrapalha, né? Porque seriam mais três cogumelos que entrariam aí no deck. Sim, mas ao mesmo tempo também tira um Ziggs da mão do Henry. Para caso o Ryan Croc consiga eliminar esses Ziggs ao longo dessa rodada. Exato. Mesmo que seja bem improvável. E a gente tem uma incrível e maravilhosa Clorina. Onde ela traz... Oito cogumelos. Quatro. Nossa. Isso aí ajuda, hein? Ela ativou aí os efeitos de todas as armadilhas. Cinco cards do topo do deck inimigo. Dobrados aí pela ava dedicada. Doeu. Todos os jogadores compram dois tentando forçar e achar os cogumelos aí. Mais dois de dano, hein? Está quatro. Mais dois de dano. E mata o Ziggs. Não, não matou o Ziggs. Não mata o Ziggs. Mas se ele comprar mais um cogumelo com a ava na mesa, é GG. Então está quase. De dezesseis de vida. Nossa, essa Corina foi gigante para o lado do Ryan. Corina MVP da partida. Corina e Ava ali fazendo aquele high five. Fazendo aquele serviço. Quem entra agora é o Ior do Palestrinha para o lado do Henry. Pode ameaçar mais um pouquinho de dano. E é isso. Eu acho que vai depender bastante da compra do Henry agora, né? Só que são 21 cogumelos. Então a chance dele não comprar um cogumelo não é lá. Ficou muito grande. E o Henry dá um... Um dardo de cogumelo no Nexus do Ryan Croc. Deixando agora no range do Fervor Noxiano. Mas... Não compra cogumelo. Não compra cogumelo. Não compra cogumelo. E agora vai ser complicado para ele segurar esse ataque, hein? Não sei se ele consegue, na verdade. É, ele tem que ter agora coisa para fazer o Henry comprar. Caso contrário... Acabou, assim. Porque tem três de dano e exatamente três de dano. Um graveto pontudo, mas não é o suficiente. Ficaria faltando um de dano. E é isso. Nossa, não teve. Por um cogumelo, hein? Por um cogumelo. Foi quase. Foi bonito de ver aquela explosão, hein? Foi bonito. Foi. Mas não foi agora. Mas o Cone não mudou muito bem. Quase consegui virar o jogo. O Cone não mudou muito. Foi.